Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre empregabilidade na área de relações internacionais. Aproveita que você já está por aí, deixa o seu like, o seu comentário, não deixe de apadrinhar o EDCC com apenas R$ 5,00. Você nos ajuda a seguir adiante com esse projeto de divulgação científica e promoção da nossa gloriosa área de RI no Brasil. Também acompanha a gente nas outras redes sociais, as redes sociais vizinhas, aparece para você aqui no box de informações e também lá no final do vídeo no card de encerramento. Bom, pessoal, com frequência nós somos acionados pelos nossos seguidores aqui do YouTube e das outras redes, perguntando um pouco sobre a atuação profissional no campo de relações internacionais. Tanto eu quanto o Lucas somos o que por aí as pessoas chamariam de relações internacionais por sangue. Nós temos toda a nossa trajetória acadêmica e profissional nessa área, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo nesse campo. É claro que a nossa carreira é uma carreira tipicamente acadêmica, com algumas outras atividades associadas, e que ela reflete apenas uma das várias possibilidades no campo profissional de RI. Mas como nós somos professores universitários há mais de 10 anos nessa área, e temos então um convívio muito frequente com os estudantes de RI, com profissionais de RI, com frequência as pessoas nos fazem essa pergunta, né? Afinal de contas, qual é a perspectiva profissional de carreira na área de relações internacionais? Aqui no EDCC a gente já fez alguns vídeos anteriormente falando sobre quais são as diferentes áreas em que o profissional de RI pode atuar, e também nós mantemos aqui uma playlist que vai aparecer para você nos cards, que é a playlist dedicada às carreiras de RI, em que justamente a gente traz profissionais, enfim, de várias áreas do campo profissional de relações internacionais, e a gente entrevista essas pessoas. Se você ainda não acessou a playlist, ou está em dúvida do que você gostaria de fazer em relações internacionais, eu recomendo fortemente que você assista a essas entrevistas, porque por meio delas você vai saber um pouco mais sobre as qualificações necessárias, o dia a dia, a rotina profissional em diferentes áreas, e também você vai conhecer um pouco do perfil, inclusive, que esses profissionais precisam ter para verificar se você se enquadra ou não, se a expectativa e a realidade estão condizentes aí com aquilo que você almeja para o seu futuro. Mas eu achei importante fazer esse vídeo, porque para além do campo em que eventualmente as pessoas possam querer atuar, existe uma máxima que tem sido difundida há algum tempo, entre os interessados no campo de RI, de que relações internacionais seria uma área de difícil empregabilidade. A gente vira e mexe, escuta isso, percebe muitas vezes que os novos interessados nessa área, o pessoal que está chegando, tem esse receio, quer falar a respeito disso. E como alguém que acompanha há muito tempo o campo de RI, o que eu posso dizer a vocês, pessoal, é que isso não passa de um grande mito. É evidente que no Brasil, em tempos de crise, todas as áreas estão afetadas de alguma forma, é claro que os desafios profissionais, eles perpassam todos os campos do saber, inclusive das relações internacionais, então não estou aqui para dizer que não existam desafios, como em toda área, existem sim desafios. Mas a área de relações internacionais, diferente do que muitos por aí propagam, ela é uma área de inúmeras possibilidades e oportunidades. Os estudos mais recentes têm mostrado que, cada vez mais, existe uma dissociação entre profissão e ocupação. Ou seja, até algumas décadas atrás, a gente se formava em alguma coisa, e aquele título que estampava o nosso diploma era exatamente condizente com a tarefa, a ocupação que nós passaríamos a exercer como profissionais na sequência. Só que com a globalização, as transformações das cadeias de produção, de valor, a própria mudança na dinâmica do mercado de trabalho, o surgimento de novas funções e tudo isso, essa realidade já não funciona mais assim. Hoje, não importa tanto o que está estampado no teu diploma, mas de que maneira aquela formação te capacitou, do ponto de vista das tuas habilidades e competências, para que você seja um solucionador de problemas da vida real. E, nesse sentido, as ocupações podem envolver profissionais de áreas formativas originárias muito variadas. Então, hoje, muitas vezes, acaba sendo comum que o profissional que se forma para, tecnicamente, trabalhar em um determinado segmento, acabe sendo visto e aproveitado em outros segmentos em função das habilidades e competências que aquela formação permitiu e habilitou, portanto, a atuar em um segmento distinto, um segmento diferente. É muito comum, por exemplo, nós vermos cada vez mais engenheiros atuando no mercado financeiro. A princípio, o engenheiro não é formado para atuar no mercado financeiro, mas as capacidades que esse profissional tem do ponto de vista analítico, do manejo de dados, da interpretação, muitas vezes estatística, e do traçar de cenários, da análise que ele é apto a fazer, o transforma em um profissional requisitado no setor financeiro. Então, isso é uma realidade cada vez mais presente. Quando a gente pensa, então, dessa perspectiva no campo de relações internacionais particularmente, a coisa fica muito interessante. Porque, se no mundo contemporâneo, o que importa mesmo são as habilidades e competências que um profissional desenvolve ao longo da sua formação, e o quanto isso dá a ele condições de resolver problemas reais, então, um curso como a RI, que é pautado numa formação interdisciplinar, que é pautado numa formação transdisciplinar, que é focado em problem solving, que é direcionado ao desenvolvimento de habilidades, como a realização de análise, como a capacidade de negociação, como a propensão à conciliação, esse tipo de coisa acaba sendo útil para muito além daquilo que as pessoas originalmente poderiam imaginar como sendo algo típico da área de RI. A gente costuma reconhecer relações internacionais como aquela área que emprega no setor público, no setor privado e no terceiro setor. Então, a gente costuma associar relações internacionais, no primeiro momento, a diplomacia, atuando em governo, ou em organizações internacionais, multilaterais. No campo privado, a gente costuma pensar em empresas ligadas ao comércio exterior, multinacionais e etc. No terceiro setor, há essas grandes organizações que têm causas geralmente ligadas ao meio ambiente ou a direitos humanos. Isso tudo é verdade, mas a área de relações internacionais, ela concede àquele que se forma nela um diploma que permite justamente surfar entre as diversas oportunidades e as diversas áreas sem fechar as portas para oportunidades que possam se apresentar. Então, no final do dia, ao invés de optar por um caminho muito restrito, muito limitado, muito circunscrito, quando a gente ainda é muito jovem e não sabe exatamente do que a gente gosta, optar por um curso como o de relações internacionais, que é mais abrangente, que desenvolve essas capacidades, habilidades e competências de que eu falava e que vão fazer diferença em termos de ocupação, é uma estratégia muito mais interessante. Agora, quando a gente pensa na vida universitária e profissional após a escolha do curso de graduação, é muito importante que quem faz relações internacionais tenha em mente uma palavra de quatro letras, que distingue quem geralmente consegue ter êxito nessa profissão de quem eventualmente se sente um pouco perdido. E essa palavra mágica é foco. Foco, pessoal, porque a área de RI é vasta como um oceano. E tudo que é vasto como um oceano suscita que muitas vezes a gente fique ali perdido, se debatendo em relação ao que de fato nos interessa. O curso de graduação abrangente é muito importante porque ele dá as ferramentas de que o mundo do século XXI necessita. Ele não fecha as portas, ele permite esse surf pelas várias áreas, ele habilita para que diferentes ocupações possam derivar dessa mesma formação. Agora, se você, ao longo da graduação, não for fechando um pouco o recorte e direcionando os seus interesses, seja do ponto de vista da sua especialização acadêmica, dos cursos extra-classe que você faz, do tipo de estágio que você seleciona, e depois da formação continuada que você vai estabelecendo, dos empregos que você vai aceitando, então, isso dificulta o reconhecimento da sua identidade como um profissional. Com frequência, eu vejo alunos de RI dizendo assim, a área é muito difícil, a área é muito complicada. Mas quando você conversa com esses estudantes e pergunta, afinal de contas, qual é o plano de carreira para eles que eles possuem, eles se mostram muitas vezes perdidos, confusos, ou não muito comprometidos com a busca desse tipo de rumo, de decisão? Isso é muito importante. Muitas vezes, o aluno, ao longo do curso, ele precisa se perguntar sobre o que ele gosta, sobre o que ele não gosta, e a partir dessas filtragens, é preciso estabelecer um caminho coeso, que faça sentido. Então, se você pretende ser um profissional de relações internacionais, que quer atuar no setor privado, mais particularmente no setor financeiro, por exemplo, você precisa criar meios de comunicar isso adequadamente na construção do seu currículo e na construção da sua persona profissional. Você tem que cursar coisas complementares que tenham a ver com isso, você precisa encontrar oportunidades profissionais que tenham a ver com isso, você precisa se qualificar do ponto de vista de conteúdo para que as pessoas te reconheçam como um par nesse sentido, e você tem que evitar a todo custo a dispersão que a todo momento vai se apresentar diante de você. Então, assim, olha, eu quero trabalhar em banco, mas amanhã eu vou fazer aqui uma atividade relacionada ao Greenpeace, depois de amanhã eu vou arrumar um estágio que seja relacionado ao comércio exterior, e aí o meu curso de férias vai ser sobre a diplomacia. São coisas que, por mais interessantes que sejam, e que evidentemente agreguem do ponto de vista de repertório, elas não contam uma história que faça sentido em si mesma. E as pessoas que contratam em relações internacionais, elas precisam ter segurança de que entre aqueles vários perfis que o curso de RI pode permitir existir, você é a pessoa decidida o suficiente para caber na vaga que está sendo ofertada e que precisa de um perfil pontual. Então, nada contra você ter interesses variados. Aliás, é isso que faz do profissional de relações internacionais um ser mais interessante. Mas os seus interesses de repertório, os seus interesses intelectuais mais amplos, não podem te desviar do foco, da construção de uma narrativa coesa que fale sobre a sua persona profissional. Isso tem que começar durante a graduação, em todas as escolhas de curso, atividades extra-classe, e também em oportunidades de trabalho que você tiver. Seja sempre uma pessoa preocupada com o foco. E o foco, pessoal, também nos traz uma discussão sobre disciplina. Isso porque, muitas vezes, as pessoas até conseguem definir uma área de interesse, conseguem traçar um plano com decisões, com escolhas que são condizentes com o rumo que se pretende dar. Mas, muitas vezes, o que acontece é que os indivíduos começam a ficar ansiosos porque o ritmo das coisas não está acontecendo de acordo com a expectativa, e aí começam a flexibilizar sem muito critério. E aí, nesse momento, é que, de novo, você recai naquela coisa de se perder num universo de possibilidades. E aos olhos de quem está do outro lado, você não vai estar comunicando uma mensagem que faça sentido. Então, é importante ser disciplinado. Os alunos que até hoje eu tive, os colegas com quem eu estudei, que mais disciplinados e focados foram, mais exitosos também foram os caminhos dessas pessoas. Então, você quer, por exemplo, trabalhar no segmento de multinacionais, você tem que ser aquela pessoa que monitora, abre ali um arquivo de Excel, bota todos os processos seletivos de estágio, de trainee que estão disponíveis, vai atualizando as datas de inscrição, as etapas em que você se encontra, aplique para tudo que aparecer pela frente e fique ali dentro daquele determinado nicho, sempre garantindo que você não está esquecendo de nenhuma oportunidade. Às vezes, as pessoas falam que é importante ter fé. Fé é importante, mas café também é importante, porque, afinal de contas, a dedicação que você põe em relação a algo costuma ser proporcional aos ganhos, aos retornos que também você vai receber. Então, não basta cadastrar o seu currículo num banco de currículos e ficar esperando eles te notificarem das vagas, não basta você enviar um e-mail e aí um dia, quem sabe, alguém te procure. E você tem que provocar essas situações. E você tem que criar meios para dizer para o mundo que você é especial, de alguma forma. Então, se você não está achando um estágio, porque o ambiente do Brasil, no momento, enfim, da pandemia está difícil, vai buscar outras formas de complementar a sua formação, o seu currículo, para que, quando esse estágio eventualmente apareça, você seja mais competitivo. Então, vai fazer um programa de voluntariado, vai se candidatar para um sistema de job rotation, entre em contato com um profissional que você admira e pergunta se você não pode ser uma espécie de sombra por um tempo, só acompanhando o que ele faz no dia a dia de trabalho, para você saber mais a respeito. Vai buscar um curso complementar de formação, vai criar um projeto novo de divulgação ou de estudo de uma área que você pretende conhecer melhor. quantas coisas a gente não pode fazer de maneira proativa e que vão ajudar a construir essa narrativa coesa, direcionada, focada, disciplinada que eu estou trazendo aqui. Então, pessoal, o meu ponto aqui é o seguinte. Existem desafios para as áreas? Existem vários. Existem desafios que são estruturais da própria área, existem desafios que são conjunturais, relacionados ao momento histórico em que a gente se encontra. não é fácil, tem uma série de questões que a gente sempre vai precisar superar. Hoje em dia, cada vez mais, a qualificação constante, eles costumam chamar de lifelong learning, quer dizer, a gente nunca pode parar de estudar. Então, o mercado é competitivo, isso é um fato. Mas não dá para se apoiar nessa narrativa pouco crítica, genérica, pessimista, cética, de que, ah, não, relações internacionais é muito difícil, ah, essa é uma área com poucas oportunidades, porque isso não é verdade. Relações internacionais é uma área próspera, é uma área cheia de oportunidades, é uma área condizente com o momento do mercado de trabalho que a gente vive, então, que está dissociando profissões e ocupações. Ela dá as capacidades e as habilidades analíticas e de pensamento crítico que alguém precisa, mas ela requer que os alunos e depois os profissionais tenham maturidade e consigam estabelecer um foco para contar uma história coesa e aí construir uma persona que faça sentido e que possa ser reconhecida por aqueles do mercado que eventualmente se interessem por essa qualificação. Então, é isso. Se você quer saber mais sobre a área profissional de relações internacionais, deixa aqui o seu pedido, comentário, dúvida, usando a hashtag EDCC Responde. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até logo.